Selecione três cartas para pensar em seu futuro. Lanternas... Barco... Barco... Um milhão... Um milhão... E lanternas... E agora fica estranho... Estranho... E lanternas é... Da escuridão... Nossa, quer dizer da escuridão... Coisa... Uma coisa parece que tem umas mascarazinhas... Parece de uma escuridão focada... Uma coisa de mascarazinha... Uma coisa oculta, né? E um milhão... Tem a ver com... Talvez uma sociedade secreta... Algo parecido... Nos internos é muito interessante... Porque não mostra que eu estou na escuridão ainda... Vamos lá... E agora... Está indo... Hum... Vamos ver... Um peixe... É tipo uma roda da fortuna... Não parece... Eu não sei... Exatamente... O que eu ainda vou te ver... Olha... Roda de peixe... Segurança... E pavão... Os próximos 30 dias... São cruciais... Para você... Vários eventos imprevistos... Podem surgir... Não esquecendo... Suas finanças... Os dois primeiros cartões... De destacar essa mudança... Da ordem estabelecida... Como um versinho de papéis... De pessoas... Que viram em torno de você... Melhor ainda... Você poderia tirar proveito desses eventos... Para alcançar objetivos... Que você não estava mesmo... Considerando... Mais... Porque me parecia... Inalcançável... Inalcançável... É durante... Dez dias seguintes... Que você descobriu... O que te espera... Como é que... Eu estou gravando vídeo... Porra... As pessoas... Desempenham... Um papel fundamental nisso... Pessoas que estão... Muito... Próximas... De você... No momento... Essas pessoas... Não vai ser mudanças... Só... Serão positivas... Elas... Estão... Chegas de felicidade... Vai ficar muito feliz... Dará as chaves... Para uma vida... Mais harmoniosa... E pacífica... Hum... Que bom... Você esteve esperando... Por esse gatilho... Por um longo tempo... Este período... Em que... Coisas... Vão ser positivas... Dia... Após... Dia... Sorte... Nunca deixá-lo ir... Não deixe sorte ir embora... Você terá sucesso em tudo... O que faz... E precisa... Aproveitar... Ciclo... Positivo... Comece a... Nomes... Projetos... E você pode... Te... Realizar... Em excelentes... Condições... Poucas... Pessoas... Têm... 15... Períodos... Sucesso... Mostra... Que você... Prometido... Um... Futuro... Olha... Que coisa louca... Os cartas... Que você escolheu... Mostram... Que você tem... Um plano... E... Força... Você... Deve... Isso... A sua... Experiência... De vida... No passado... Você encontrou dificuldades pessoais... E obstáculos... Que você superou... E... Embora... Você... Ainda... Tenha... Um... Sentimento... Dolorosos... Você... Também... Desenvolveu... A capacidade... De recuperar... Recuperar... O desejo... De seguir... Em frente... E desenvolver... Sua... Vida... Diária... Hoje... Você... Enfrenta... Novos... Desafios... E... Está pronto... Para... Tomar... As... Medidas... Necessárias... Para... Avançar... Para... Esses... Novos... Objetivos... Particularmente... Em... Nível... Em... Nível... Em... Nível... Em... 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 Há novas reuniões e novas viagens, durante as quais a sua visão do mundo deverá crescer ainda não mais. Simbolicamente, prova que você está em um período de transição durante o qual as coisas poderiam mudar a sua vida. Cuidados e destaque que você está enfrentando hoje, que você faz você duvidar de si mesmo, e sua chance de sucesso logo deve desaparecer e dar lugar a um período frutífero durante o qual a sorte deve estar sorrindo em você novamente. Esse pode ser um momento que você irá fazer mais em sua vida, vai trazê-lo perto de seus sonhos, para reconectar com as pessoas que lhe importam e voltar ao básico. Hoje, dessa forma, você deve ser capaz de se envolver eternamente durante o mês, e assim, beneficiar de todas as oportunidades doas e preocupadas em seu sofrimento.